E assim como na gravidez da Cecília, eu fiz e faço muita questão que seja uma equipe especializada em parto normal. Oi, gurias! Fala, gurizada! Começando mais um vídeo aqui no carro pra vocês. Hoje é dia de consulta com a obstetra e meu amor tá indo junto. Tudo de novo, né amor? Vamos pra saga todo mês a consulta com a obstetra, tudo de novo. Quase um ano indo na consulta. Bom que nós já fizemos lição de casa, já estamos preparados. São dois anos já, agora é pós-graduação. A gente tá indo agora lá com a doutora Maria Fernanda. Eu consultei com ela o ano passado, ela é ginecologista e obstetra, né? Eu consultei com ela o ano passado pra conhecer o trabalho dela, conhecer ela, enfim. E gostei muito, então realmente ela vai ser a nossa obstetra. A gente tá indo lá. A consulta era na verdade pra semana que vem, foi antecipada pra agora. O que eu fiquei bem feliz porque a gente já fez a ultrassom ontem e já deu pra ouvir o coraçãozinho. Então eu tô levando a ultrassom pra ela também. E vai ser a nossa primeira consulta. Já temos uma data de parto prevista. E eu quero me informar, ver a questão se ela trabalha com enfermeira obstétrica, doula, tudo isso. Então eu tenho algumas questões pra perguntar pra ela. Sobre o desmame da Cecília também, gente, eu acho que hoje é o último dia do mamazinho da Ceci. Procurando concentradíssimo aqui pra não errar o caminho. Então eu quero ver se dá pra tomar aquele remédio que seca o leite ou não dá porque eu tô amamentando. Enfim, tô amamentando, tô gestante, né? Então quero tirar algumas dúvidas com ela. Acho que vai ser bem importante essa primeira consulta. Então vou mostrando tudo pra vocês. Né, meu amor? Sim, amor. É verdade. Chegamos aqui em Porto Alegre. Um trânsito. Um trânsito, uma chuva. O pessoal dirige bem pra caramba aqui também. Muito. Nossa, o pessoal dirige assim, ó. Muito bem em Porto Alegre. Chuchu, beleza. Gente, voltei. Hoje já é o dia seguinte, mas eu vim conversar com vocês sobre a consulta da obstetra, né? Então quero explicar pra vocês mais ou menos como é que funciona, como é que foi, como é que eu escolhi ela, enfim. Já que é um vídeo só sobre isso, vamos falar sobre isso. É muito importante ressaltar que eu não consegui gravar a própria consulta, né, gente? Tipo, eu fui lá, mostrei pra vocês a clínica dela, fica em Porto Alegre. Mas óbvio que eu não consigo gravar a consulta, não vou meter a câmera na cara da doutora e gravar, né, a cara dela, enfim. A gente conversando os assuntos, enfim. Mas a gente conversou bastante, tirei todas as dúvidas que eu tenho com ela. E aí vou contar um pouquinho pra vocês até de como que foi a escolha da obstetra e tal, até pra que vocês tenham uma experiência parecida ou não, enfim. Serve às vezes até de conselho. Mas, antes de tudo, como vai ser um papo um pouco longo, eu vou me maquiando porque tem um compromisso daqui a pouquinho. Então eu vou me arrumando aqui. Deixa eu ver se consigo ajeitar a câmera mais pra cá. Que aí eu consigo ficar assim conversando com vocês, pode ser? O ano passado, quando eu mudei aqui pra Gravataí, pra quem não sabe, eu moro em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, né, uma cidadezinha do lado de Porto Alegre. E aí eu não conhecia nenhum ginecologista, obstetra, nem nada, pra que eu fizesse meu acompanhamento, né. Até tinha feito um ano pós-parto da Cecília, eu queria conhecer alguém e tal. Mas mais do que conhecer alguém, um ginecologista e tal, eu queria realmente conhecer uma equipe de parto pra quando eu engravidasse, eu já soubesse quem buscar de forma assertiva. E pra quem não sabe, assim como na gravidez da Cecília, eu fiz e faço muita questão que seja uma equipe especializada em parto normal. Porque eu também acredito que a via de parto está totalmente ligada. Eu acredito que a via de parto, ela está totalmente ligada com o profissional que você cai na mão, assim, sabe? Que você escolhe, ou que te atende no plantão, que te atende, sei lá, no SUS, enfim, né. Então, pra quem não sabe, eu faço acompanhamento, eu tenho plano, né. E aí eu buscava uma equipe de parto que fosse especializada em parto normal. Assim como eu tive com a Cecília, assim como eu busco agora pro Baby 2. Porque, hoje em dia, gente, a cesárea, ela é uma indústria, tá? Então, os médicos, eles recebem muito mais por uma cesárea, que é uma cirurgia, do que por um parto normal, que não é uma cirurgia. É simplesmente esperar a mãe entrar em trabalho de parto, tá? Então, indico pra vocês também, lá na Netflix, um seriado que chama Do Nascimento ao Parto. Vocês vão ter ideia de como é a indústria da cesárea, tá? Então, não adianta você dizer que não é, porque é. E sabendo disso, fui buscar profissionais que não queiram me meter a faca a qualquer custo. Que não queiram só chegar lá nas 38, 39 semanas e falar, Mãezinha, o seu bebê está passando do ponto. Se a gente não tirar ele, agora tem problemas. Enfim, então, baseado em mil coisas, e eu estudo sobre o parto, enfim, né? Desde a época da Cecília, eu buscava realmente uma equipe de parto especializada em parto natural. Só que eu não sabia quem buscar, porque eu não conhecia ninguém. Até que eu vi uma influenciadora aqui de Porto Alegre, que teve parto normal com essa equipe, que é da Lavi, Laviê, Laviê, foi onde eu marquei uma consulta o ano passado ainda, pra fazer a consulta de um ano pós-parto, fazer o meu preventivo. E aí, eu fui conhecer a doutora. E foi uma grata surpresa que a doutora dessa clínica é da minha terra, gente! É lá de Santa Catarina, do interior de Santa Catarina. Então, ela disse que ela tem uma super amiga, que é de Videira, que é a minha cidade, né? Que é de onde eu nasci, morei até os 25 anos. Então, assim, ela é do meu canto. Então, assim, foi uma grata surpresa, sabe? Então, a gente se deu super bem desde o início, porque também tem isso. Às vezes, tu não se dá tão bem com o médico que você escolhe, enfim, tu acha que a abordagem dele não é tão legal. E a gente se deu super bem. Aí, o ano passado, quando eu tava falando com a doutora, né, Maria Fernanda, eu lembro que ela me deu o tchau, assim, na consulta. E ela falou, ai, te espero grávida. Pois voltei eu grávida. Falei, ah, viu, doutora? Você falou que você me esperava grávida? Voltei. Voltei grávida. Eu passei a base muito escura pro meu tom de pele. Vou tentar dar uma clareada com o corretivo aqui no pescoço. Olha a gambiarra. E aí, voltei grávida, gente. Então, foi muito legal a consulta, justamente porque já era algo que eu, né, uma doutora que eu já conhecia, que eu já tinha visto ano passado, que eu sei que tem essa pegada realmente do parto normal. Então, assim, se realmente eu precisar de uma cesárea, eu sei que não vai ser a qualquer custo. E o mais legal também é que ela trabalha com uma enfermeira obstétrica, inclusive até tenho que mandar mensagem pra ela. Então, assim, quando eu entro em trabalho de parto, a gente não vai direto pro hospital, sabe? A gente fica em casa, a enfermeira obstétrica vem aqui em casa, fica comigo, me acompanha. Então, é bem legal, assim, sabe? É claro que isso tem um custo, né? Essa disponibilidade médica deles atenderem o parto normal não é a mesma coisa da cesárea agendada, porque tem muitos médicos que fazem a cesárea agendada e o plano cobre tudo, porque é uma cirurgia. Não é o caso da disponibilidade médica, então tem um custo, sim. No caso da Cecília, ainda eu paguei todo esse custo da disponibilidade médica e tive o parto em casa, né? Sem querer, mas tive o parto em casa. Então, assim, foi muito bom, porque não precisei ir pro... Claro que não foi tão bom eu ter tido parto em casa, eu preferia ter tido no hospital, mas graças a Deus deu tudo certo. Mas foi bom porque eu não precisei ir pro hospital sem necessidade, eu não precisei ir pro hospital antes da hora. Aliás, podia ter ido um pouco antes, inclusive, né? Mas tudo bem. É porque, assim, o parto da Cecília, pra quem não sabe, gente, eu dilatei de 4 centímetros até o nascimento dela, foi, tipo, questão de uma hora, uma hora e pouco. Então, foi muito rápido. E era a primeira gravidez. A gente nunca esperou que seria tão rápido, sabe? Eu tava com a enfermeira obstétrica em casa, eu tava com a doula em casa, com a fotógrafa em casa. Então, realmente, assim, eu estava preparada, né? Com uma equipe em casa, me acompanhando, enfim. Então, aí o médico, quando eu ganhei a Cecília em casa, ele foi na minha casa me atender, gente. Ele foi me buscar em casa. E aí, enfim. Então, por isso que eu busco, realmente, uma equipe médica que tenha, né, esses princípios, esses valores, assim, de parto normal, de não submeter a mulher a cesárea a qualquer custo. Enfim. Então, a gente foi na clínica da doutora Maria Fernanda e foi uma grata surpresa, porque ela é da minha terra. Então, a gente se deu super bem. E aí, a gente vai agora acompanhar. Então, ela me pediu uma ultrassom. Eu estou de seis semanas. E ela me pediu uma ultrassom com nove semanas pra gente acompanhar o crescimento do bebê, ver se tá tudo certo, né? Então, daqui três semanas, eu já faço mais uma outra pra saber se o bebezinho tá tudo certo. E aí, depois, a morfológica com doze semanas, né? Eu e o Bruno, a gente ainda não decidiu quando a gente vai querer contar, tipo, na internet aí pra vocês. Quando o bebê nasce... Quando eu te tô grávida, né? A gente queria contar no dia dos pais. Não sei se a gente vai contar, porque eu vou estar de nove semanas. Mas, provavelmente, se eu fizer essa ultrassom de nove semanas e tiver tudo certo, possivelmente eu conte com nove semanas, né? Da Cecília, eu contei com onze semanas a gravidez. No Instagram, eu tava com onze. Então, esse seria um pouquinho mais cedo, mas a gente gostaria de aproveitar essa questão do dia dos pais, né? É especial. Então, eu acho que a gente vai viajar pra casa do meu pai, no dia dos pais, e aí a gente contaria da novidade pra vocês nesse dia. Estamos planejando. Então, se vocês já souberem da novidade, é porque a gente já decidiu contar ou no dia dos pais, ou um pouco mais pra frente. Talvez aí com dez, onze semanas. Vamos ver. Mas é isso, gente. Essas são as novidades. Queria explicar por que que eu escolhi essa equipe de parto, essa equipe que vai me acompanhar, né? Na gestação da Cecília. Explicar pra vocês a questão de quantas semanas eu tô, enfim. E é isso. Agora eu vou agendar a consulta com a enfermeira obstétrica. E depois, eu sei que ela vem aqui em casa, a gente conversa, se conhece, enfim. Pra quem tem a oportunidade, pra quem tem como fazer, gente, é muito legal, sério, de verdade. Assim, ter uma equipe que vai cuidar de você no parto, sabe? Porque meu maior medo era, e sempre foi, eu fazer todo o meu acompanhamento pré-natal com uma equipe, com uma pessoa. E aí, de repente, no plantão, tipo, do plano de saúde, chego lá no plantão do plano de saúde, chego lá e a pessoa, tipo, me atende de qualquer jeito, assim. Não conhece minha vida, não conhece minha gestação, não sabe o que aconteceu na minha gestação, enfim. E às vezes, como eu falei, me submete a uma cesárea completamente desnecessária. E como é plano, isso é muito mais fácil de acontecer do que SUS. Porque o SUS, as mulheres têm muito mais chance de ter o parto normal. Mas o plano, não, gente. O plano, realmente, os médicos querem te meter a faca. Literalmente. Então, como eu já sei disso, já sou vacinada, não quero que isso aconteça. A gente tem que procurar uma equipe que a gente confie. Pronto, terminei. Então, deixa eu sentar aqui na cama pra explicar pra vocês. Nem a cama arrumei ainda, gente. Hoje de manhã. Mas vamos lá. Se você quer saber se a equipe que você tá sendo atendida, se o médico que você escolheu pelo plano de saúde tá fazendo o teu pré-natal, se você quer saber se ele realmente ele apoia o parto normal ou ele é cesarista, como a gente chama, pergunta na recepção ou pergunta pro próprio médico qual é a porcentagem de parto normal que ele faz, tá, gente? É uma experiência que eu tenho. Essa é a minha opinião, tá, gente? Se vocês pensam diferente, também tá tudo bem. Mas um médico que apoia o parto normal, ele tem acima de 80% dos partos dele sendo parto normal. E os 20% são cesárias em que realmente é um caso necessário, né? Tem mães que têm trombofilia, que tem algum, né, que tem às vezes pré-eclâmpsia e que realmente não conseguem entrar em trabalho de parto ou tem uma gestação de maior risco e aí é completamente compreensível porque a cesária ela não existe só à toa, né? Ela existe pra salvar vidas. É óbvio que sim. E se eu precisar de uma cesária também tá tudo bem porque eu sei que vai ser por caso de necessidade. Mas o que eu acho muito injusto é que muitas vezes as mães querem o parto normal e os médicos inventam problemas, inventam coisas. Ai, o cordão tá enrolado no pescoço. Isso é assim, ó, o básico, sabe? O cordão tá enrolado no pescoço e o neném vai nascer enforcado. Gente, isso não existe, sabe? Não existe. Então, eles inventam mil coisas pra fazer a cirurgia na mãe. Então, se você quer saber se a tua equipe de parto ela realmente apoia o parto normal, primeiro de tudo, pergunta a porcentagem de parto normal dessa equipe, do médico. Quantos por cento dos pacientes desse médico é cesária? Né? Às vezes você vai no médico e eles têm assim um mural de fotos dos bebês que eles fazem. Vai nesse mural de fotos e veja quantos são parto normal e quantos são cesária. Olha ali pra vocês verem. Esses dias eu fui fazer uma ultrassom numa clínica e esse médico ele é obstetra, né? Todas, todas as fotos que ele tinha na parede dele eram cesária. Todas eram cesárias. Então, assim, você acha que só eu vou ser abençoada e vou ter o parto normal com ele? Não, né, gente? Não sejam inocentes. E outra coisa também que é importante de vocês saberem é que um médico que apoia o parto normal geralmente ele fala do parto normal desde o início. Ele não é um médico que vai falar Ah, não, mamãe, tá muito cedo pra gente falar em parto normal se a gente tá com seis semanas. O médico que apoia ele não vai te falar Ah, não, mãe, tá muito cedo pra gente pensar em parto normal. Vamos deixar pra pensar nisso no segundo, terceiro trimestre. Isso também é cilada, tá, Bino? Então, prestem atenção. Isso também é cilada. Se o médico apoia o parto normal ele já vai te falar isso desde o início e nunca vai falar que é cedo pra falar do parto porque realmente o parto normal ele exige um planejamento. tá bom, gente? Então, claro que cada um tem a sua experiência se você teve a sua experiência diferente da minha tá tudo ótimo é claro que tem mulheres que encontram médicos maravilhosos que tem o seu parto normal lindo e abençoado mas existem muitos casos de violência obstétrica de mulheres que não são atendidas que não são ouvidas então também tem muito isso né, mulheres que às vezes tentam ter um parto normal e às vezes tem uma experiência traumática porque o médico não apoia porque o médico não tá junto ou porque acontece mil coisas então cada história é uma história cada pessoa é uma pessoa mas essa é a minha experiência e é por isso que eu busquei uma equipe médica que eu realmente confio então fica aí algumas dicas algumas informações pra vocês espero que tenham gostado do vídeo vou continuar gravando mais pra vocês espero também que estejam gostando aqui dos vídeos da nossa gestação do Baby 2 um super beijo Deus abençoe vocês me siga no Instagram e até o próximo vídeo tchau 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 tchau